ae população boa do Brasil e vamos começando mais um vídeo aqui no canal Alex Santos e hoje a gente vai ver o especial que tá tendo do Ash foi anunciado que as aventuras de Ash Cat então está chegando ao seu final e quem abriu vai ter então dois novos personagens no Pokémon Scarlet Violet que é o anime vai se chamar assim o Ash tem que se tornar um mestre Pokémon a gente vai vai ter 11 episódios do Ash tentando se tornar um mestre Pokémon como vai ser ninguém sabe mas nós já temos o primeiro episódio é ele e a gente vai comentar no vídeo de hoje e para isso nós vamos fazer igual no no mundial e trazer para cá está muito bem já assistiu já já teve a sua primeira aula de o que que é ser o mestre Pokémon eu não entendi essa parte do que que é ser o mestre Pokémon ainda você vai descobrir tem 11 semanas para descobrir o que que é ser o mestre Pokémon até agora eu não entendi o que que era ser o mestre a única coisa que eu entendi do desse episódio é ter uma amizade com os Pokémons talvez isso seja tipo ser um passo para ser o mestre Pokémon talvez bom o episódio começa com o Ash continuando correndo né que tinha acabado jornadas ele continua correndo ele continua correndo até chegar aí uma encruzilhada uma encruzilhada você pode dizer uma estrada de dois caminhos uma encruzilhada aí ele olha e fala assim cachorro mas é para que lado fica lá ou para lá não sei ele pega uma folha e fala assim olha uma folha não um graveto com duas folhas ele pega um graveto com duas folhas ele fala assim olha para o lado que a folha cair para onde a gente vai certo aí ele jogou assim vai para o lado cai para o lado vai para cima mas caiu para a esquerda muito bem então a gente vai para lá bora ai o Pikachuagens por aqui é aqui aí que como assim aí foi deu o ai o Ash continuou falou assim então Eu vou sem você. O Pikachu... Deu um choque no boné do Ash. O Ash pegou o boné de novo. Continua andando. O Pikachu voltou a dar mais um choque. E aí o Ash vai e começa a correr. Então fica aí. O Pikachu saiu correndo atrás até pular no ombro do Ash de volta. E ele sorriu. E se embora. Andando até que chega a uma parte de um rio. Aí o Ash está a passar de pedra em pedra. De boas. O Pikachu já está do outro lado. Do nada vem um monte de Magikarpos. Bem na bunda do Ash. E três Magikarpos a fazer assim. O Ash dá um salto gigante. Consegue passar ao rio. Fica lá a lamentar-se pelos Magikarpos ainda estarem ali. E tucutucutucutucutucutucutucutucu. O Pikachu se derrindo. E o Pikachu rindo, 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 rindo. Até que o Ash diz. Pikachu faz alguma coisa. Daí o Pikachu faz o choque do trevão. E claro, como classicamente sempre foi, dá um choque enorme no oeste, fazendo com que os Magikarpos vai meio assados para o rio. Bom, a aventura de Ash, então, continua ali naquela floresta, tipo Tarzan. É, tipo Tarzan. Eu lembrei do Pokémon Cocô, que aqui nós chamamos Segredos da Selva, não é? É, Segredos da Selva. O filme Tarzan do Pokémon, o oeste estava lá, tipo Tarzan. E aí foi e acabou vendo um cocô. E o cocô caiu. E foi caindo, o oeste foi tentar salvar o cocô. Pronto, não caiu. E aí o que acontece? Evolou. Evolou. Para o Bedril. Dá aquela tensão aí, caramba. Mas o Bedril olha... Como a gente sabe do início do Pokémon, quem assistiu à primeira temporada, sabe que o Bedril é extremamente violento. É extremamente violento. Aquilo que encontra pela frente tem que levar fogoada, tem que ser aniquilado, tem que ser destruído, tem que ser afastado do centro da colmeia. E a gente sabe bem disso. Então, o Bedril é bem coisinho. O oeste pôs, né? Agora tá com medo dela. Uma parte bem distinção. E ela volta bem assim pra ele, assim. Aí o oeste. O oeste. O oeste. É muito bom. Olha sim, mas a inspiração. Olha sim. Aí depois ele... Tum! A Bedril foi olhou, olhou e pssiuu! Foi embora. Foi embora. Aí ele viu porque achou que se faz um amigo. De volta à Palette. Tá a mãe do oeste lá a varrer a casa com o Mr. Maim. E o Mr. Maim. Vamos lá. Vamos lá. O professor Cavalho vai lá visitar então. Cumprimentar a Débio. Ou a cara do Mr. Maim. A cara do Mr. Maim. A cara do Mr. Maim olha lá e conversa. Mas daí a Débio disse que não sabe pra onde ele foi. Só sabe sair. Não sabe pra onde ele foi. Aí a professora Cavalho disse que é bom viajar mesmo assim sem um objetivo ainda. Mas que é bom pra fazer novos amigos. Que assim, nossa. Vamos lá. Utilizaram um poema que não foi bem resulta... Não resultou muito bem. E o Mr. Maim está jogando assim. Esse ano. Esse ano que eu fiz o dia. Vamos lá. De volta ao oeste. De volta ao oeste. O oeste está deixado sobre uma colina. E olha o redolho. Mas sabe. Olha. Onde é Rex? Olha. Não sei o que. Olha. Um miau. Um miau. Tem um miau? Não. Calma. Não foi bem assim. O miau foi bem ali. Tipo assim. Vai de boas. Bem assim. Na frente do... 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 Oeste até faz tipo. Eu até pensei. UAU. Que cena de terror. Se fosse um terror pokémon seria assim. Há o miau bem na frente do oeste. O是 do nada. Hã?" Um miau? Quando sai de repente um... Uma... Esque Indians. Uma rede que captura o Pikachu, claro que sempre foi o objetivo da Team Rocket, capturar o Pikachu e não vai deixar de ser agora, né? Exatamente, o Ash manda usar o Choco de Trovão, mas a Equipe Rocket estudou o Pikachu, então não vai dar certo isso Então tenta utilizar a Calda de Ferre Mas a Equipe Rocket estudou o Pikachu, então também não vai dar certo Então o Ash manda seus outros Pokémons que agora estão em rotação O time do Ash nesse episódio, deixa eu te lembrar Então claro, o Pikachu foi 5, era o Pikachu, Bweezel, Noiverne, Dolphin Pikachu, Bweezel, Dolphin, Noiverne e Sceptile Foram os 5 Pokémons que o Ash estava no episódio de hoje Então todos esses Pokémons ficavam resgatando o Pikachu de volta E fazendo com que a Equipe Rocket saia decolando de novo E eles lamentam por eles terem estudado o Pikachu Tava preparado pra pegar o Pikachu, mas não se preparado Pra enfrentar uns outros Pokémons do Ash E aí eles vão decolando, decolando, decolando e... Colidem com... Colidem com o Pokémon Andai... Latchez A Equipe Rocket vai subindo e o Latchez vai caindo agora É só que o Latchez, quando a gente percebe, ele cai diretamente no rio E o Ash, houve um grande estrone, né? Uhum... Olha e diz, ah vamos para o rio e seguimos um... Pronto, lá vamos para o rio Chegando lá ele vê a pontinha do Latchez E ele logo entendeu que era do Latchez E o Ash vai lá e ele já está mostrando sua força de um menino de apenas 10 anos Que já levantou 358 toneladas de tantos outros Pokémons E aqui não seria diferente Ele levanta o Latchez de dentro da água, leva o Latchez pra fora junto com a ajuda do Buizy Ah... Mas chegando lá fora da água Ele ainda dá uma levantada assim no Latchez ainda Ele não é muito forte Já pode ser o Mestre logo Só pela sua força Ah não, acabou já Tá ótimo Eu vou até chegar a comentário a dizer Ah, como assim, eu consegui levantar assim um Latchez Mas pronto, né? Tá ok Mas ele já levantou muita coisa pesada durante esses 25 anos Bom, enfim O Ash começa a cuidar do Latchez, né? Faz lá o... Tá, tá Cacho traz uma porção E a cena Desvanei para a noite Exatamente E no invés de receptar ele está fazendo a guarda lá Enquanto o Ash Latchez descansa A gente vê o... Vê o... Porque até... Porque eu também disse... Mas porque eu sou... Eu vejo muitos detalhes muitas das vezes Eu não sei se ele tinha reparado ou não Mas... Na asa do Latchez o... 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 O remédio que o Ash tinha feito antes Ele estava meio folgado Então tipo... Prontos É isso que eu reparei... Foi uma das primeiras coisas que eu reparei assim que vi a cena E ele está aqui testemunha, né? Que eu... Basicamente vejo... Basicamente... Todo o detalhe ali no coiso E até... Cheguei a falar... Que estava... Meio solto Não estava bem feito E eu até cheguei a dizer também Ele não aprendeu nada com... Com... O Rock... Nem com a enfermeira Joy Parece... Parece que aprendeu sim Porque ele foi lá e... Deu uma arrumada Deu uma arrumada Naquilo ali... Deu uns... Uns bons puxões Deu uma arrumada Aí... E quanto isso? Que Rock... Ele estava lá desvilhotando Como assim... Não... Ai... Que que aquilo ali... Minha fala assim... Ô... Ô... Rotão! Que que aquele troço ali... Aí o Rotão fala... Que é um pouco uma lendária... Eita... Vamo pegar? Vamos pegar... Vamos estudar isso aí também Para não dar errado como deu com Pikachu Bora! É o seguinte... O aquele que já acorda... E claro que acorda assim meio desnorteado, porque ele não sabe onde é que está, porque ele vem aqui no rio e não sabe bem onde é que está. Acorda, do nada olha assim para os lados e levanta a voa assim, do nada. Claro que faz acordar o Ed que estava em cima dele e o Pikachu também estava em cima dele. Portanto já está magoado e ainda tem que levar com um peso assim. Ela acordou super assustada. Super assustada. Mas o Ash foi e tentou. Tu está me entendendo? Tu está me entendendo criatura? Enquanto estava tendo aquela aproximação com aquele Pokémon unidário, você está até um pouco certo, né? Vai dar tudo errado depois. Não, vai dar certo. Vai dar tudo errado depois porque... Equipe Rocket de novo! A equipe Rocket manda um inspirador com o lábio e chugá o Latias. O Ash corre, só que a gente não sabe se ele conseguiu chugar ainda, se ele conseguiu fazer alguma coisa ou não, porque de repente aparece o balão só. E aparece o Latias dentro de um recipiente. Dentro de um recipiente. E só vimos o Ash depois. O Ash foi junto. O Ash também foi inspirado. Para enfraquecer o Pokémon, para não fugir. Como eles disseram, o Equipe Rocket estudou o Latias. Tá com um pouco de gelo lá. Aí o Equipe Rocket aproveita que o Ash foi junto, não era o que eles queriam. Mas já que foi junto, eles falaram assim, ah, nada melhor, né? O vilão tem o quê? 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 Reféns? Então olha aqui, o Pikachu e a turma toda aí. Agora estamos preparados aqui também. Se vocês fizerem alguma coisa, nós temos um refénio aqui que é o Ash, tá? Não se investiam! Entendeu? Muito bem. Fiquem aí, vamos fugir. E aí eles já estão quase lá bem longos, já. O Ash diz, olha já para o Pikachu. Ele encosta ali. Encosta-se bem no vidro. Tenho uma ideia. Encosta-se bem no vidro. Pikachu, choque de trovão. Vai o Pikachu, manda um choque de trovão lá do fundo. Ele só se vê uma coisa assim, tipo... Eu achei que deu certo não, acertou. Só vai o Ash lá... Só o Ash lá... Só o Ash lá... O Ash sofreu nesse EP, viu? É, seu mestre é sofrimento. Eu já estou vendo. O Latisse olha para ele, tipo... O que está a fazer? Bom, mas conseguiu. Quebraram aquilo lá. Quebraram o... O vidro. Aí o Ash e a Latisse começam a cair. Eu fico no inverno. E aí você está e fala sabe a coisa. No iverno vai, sai, tenta, mas o Latisse... Conseguiu pegar o West. E voa. E voa. Enquanto estão, no iverno vai e dá um ataque lá. Super sónica. Bomba sónica. Isso. E faz... Ai, quebraram que sai decolando de novo. E novamente eles vão lamentando que agora estudaram o Latisse, mas esqueceram do Pikachu. É. Pois é. E a Equipe Watts está decolando de novo. Bom. Daí o Ash fala obrigado por me salvar. E foi basicamente um obrigado dos dois Latisse. Porque o Latisse também foi salvo pelo Ash. E o Ash foi salvo pelo Latisse. Então somos dois kits. Daí o Latisse começa a voar e desaparece. Fica invisível. Fica invisível outra vez. E a jornada de Ash e o Pikachu continuam. Continuam. E enquanto vai continuando meio que o Latisse está lá observando. É. Está lá observando. Bom. Acabou, né? Tá. Uma coisa que eu quero comentar. Quando foi divulgado que o primeiro episódio seria do Latisse, uma coisa que me chamou atenção é do filme 5, que acontece o Latisse também, né? E o Latisse, meio que... O Latisse tem só uma mínima... Não sei o que acontece. Tipo, o primeiro beijo do Ash, digamos, acontece nesse filme. E quando foi divulgado que seria o Latisse no primeiro episódio, eu achei que seria tal Latisse. Só que o episódio não deixa claro se é o mesmo Latisse ou se é um outro Latisse. Não dá para saber. Mas, segundo os lendários, só existe um no mundo, entende? Então, é tipo... Por exemplo, só existe um Arceus, só existe um Raipoesa, só existe um Mewtwo, só existe um Mew. Sim. Só que daí você considera, por exemplo, os novos filmes como um Ash diferente do Ash da agora. É. Do anime. Por exemplo, nós tivemos um especial no final do ano que o Ash ganha esse boné do pai dele. Sendo que no anime ele mandou 358 mil cartas para ganhar isso da Liga Pokémon. Exatamente. Eu acho que é tipo assim... Acho que durante o Coisas da Alma Distinta que eles perderam. Eles próprios perderam. Porque não se lembraram dessas coisas e fizeram pôr a tipo assim por cima das coisas. Isto reverte-me a um mundo meio que paralelo. Que não é o mesmo mundo, mas é o mesmo mundo que não é o mesmo mundo. Então... Eu sei que são 11 episódios para finalizar a história de Ash. Então muita coisa, muitas pontas soltas que ficaram no passado, eu acho que tem que chegar a ser finalizados agora. É. E esse primeiro episódio podia ter já pelo menos mencionado que era... Ah, eu lembro de você lá há um tempos atrás e tal. Não foi o que aconteceu aqui. Ficou bem, digamos... Não sei se posso considerar um filme que eu não sei qual é o andamento, a narrativa do que era o seu mestre Pokémon. Mas se fosse tipo um episódio solto que aconteceu em jornadas, dava assim por fazer isso. É. Não sei. Ah, tem mais o que? Ah, foi a primeira vez que apareceu no Larquejo na Pokédex. Uhum. É. Eu acho que é bom. Bom, e no próximo episódio também vai ter quase essa mesma mecânica de parecer um filler. Eu não sei como é que vai desenrolar esses 11 episódios. Porque o próximo episódio vai ser a Misty e o Ash querendo capturar um Cluncher. E aí eles vão batalhar para saber como é que vai pegar. Mas mais ou menos o que vai acontecer é igual num Totodile lá. É. É isso. Que eu ia falar. Bom, vamos ver como é que vai ser. São 11 episódios e o Menino Ash vai se tornar o mestre. Agora, nesse primeiro episódio e nessa prévia do segundo episódio, ele não mostrou muito ainda o que é ser um mestre. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que o ponto deste episódio é dizer tipo, o parecer de um mestre tem que fazer amizades com várias Pokémon dinâmicas não seja um texto. Acho que foi mais ou menos isso. Talvez seja isso. Descobri. 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 E no próximo episódio então a gente vem comentando a volta da Misty. Boatas que a Misty vai viajar com o Ash nesse especial. Se sim, se não, descobrirá-los. Eu esqueci também de mencionar que Kikip Rocket também continua explorando a região de Paldeia. É a mesma coisa das outras vezes. Eles chegam na região de Paldeia pela primeira vez. Encontra um Pokémon que dessa vez foi o lendário Coraidon. O James dá uma olhada no livro. Vem ver lá que é um Pokémon lindário. O Coraidon. Eles querem pegar então o Coraidon. É, eles vão para pegar. Só que daí o Coraidon vem, ataca eles e faz eles decolar de novo. E o que foi que eles aprenderam? Coraidon é corais sustador. Nós vamos ficando por aqui. E até a próxima pessoal. Tchau. Tchau.